Logo na entrada do estande de vendas, a maquete do Inspirare Residencial dava as boas-vindas a quem chegava e impressionava a todos. O empreendimento da construtora Manara terá três torres construídas em mais de 7.500 metros quadrados. Serão quatro apartamentos por andar, com 232 apartamentos. Os apartamentos oferecidos no projeto têm 96 ou 119 metros quadrados, com duas vagas na garagem. O projeto é sustentável e fica a dois minutos do centro da cidade. Clientes, amigos, corretores, autoridades e imprensa estiveram presentes na abertura do estande, que apresentou também o apartamento decorado. Najib Elias Jabur, proprietário da Manara, e sua esposa Ana estavam radiantes com o empreendimento e com a receptividade do mesmo. Um trabalho primoroso. Nós buscamos, desde a parte de arquitetura, buscar profissionais de ponta. O projeto arquitetônico é do Portela, um arquiteto renomado de Campinas. E a partir daí foi o desenvolvimento da nossa equipe de incorporação, toda a equipe nossa, que trabalhou de uma maneira bastante intensa, para que a gente tivesse esse resultado. É um projeto, eu te digo, ecológico, aqui para a Limeira. Nós temos um jardim suspenso maravilhoso, com aproveitamento de água de chuva. Essa água é captada, a água de irrigação também é captada. Ela vai para um reservatório, a gente trata, e ela é reutilizada na par de irrigação dos jardins. Ou seja, nossos clientes vão ter um consumo de água bastante baixinho. Isso é bastante positivo, porque hoje a gente está buscando, Biagione, aprimorar cada vez mais nossos projetos. E a tendência é se partir para o que eles chamam de Green Building. Não estamos ainda em Limeira, não temos nenhum projeto, lamentavelmente. Não existe esse projeto em Limeira, mas estamos trabalhando fortemente para que a gente consiga evoluir e chegar muito perto do que se fala em Green Building hoje, que é o prédio ecológico. O inspirar e residencial significa também geração de empregos e a expansão do centro da cidade, já que o empreendimento está localizado na rua Fernão Dias, região do bairro São Benedito, entre a rua Doutor Trajano de Barros Camargo e a avenida Araras. Os empresários devem buscar a cidade para que tragam grandes empreendimentos para a cidade, trazendo assim um conforto maior e gerando emprego para a cidade. É lógico, precisa do apoio de um grupo para que possa acontecer esses empreendimentos. Nesse sentido, o apoio inclusive do poder público é importante, né Rodrigo? Olha, principalmente, a gente sabe que para ter a possibilidade de apresentar e desenvolver um empreendimento como esse, desse porte, é imprescindível que o poder público faça a sua parte, interagindo junto às empresas e aprovando os projetos para que possa dar andamento em toda essa situação. A Manara entrou para valer. Nós estamos, esse ano, nós fomos muito felizes ao ser, a Manara foi contemplada entre as 100 maiores construtoras do país. Nós estamos na posição 92, a nossa empresa é uma empresa jovem, tem apenas 12 anos de mercado e chegar nesse patamar é uma responsabilidade muito grande, Viajone. Mas isso, eu acho, é o esforço da nossa equipe toda, né? É o esforço dos profissionais que compõem a construtora Manara e, se Deus quiser, nós queremos alcançar voos maiores, muito maiores. O empreendimento também é importante para o setor imobiliário. O lançamento é perfeito, o produto é maravilhoso, eu acho que tem um monte de público para isso, ele tem vários diferenciais, que tem tudo para ser perfeito, a localização, tudo, tudo perfeito. A gente tem um carinho muito especial nos nossos projetos, ao fazer o planejamento de cada projeto nosso, a parte ambiental, ela é vista e ela é cercada de muitos cuidados, sabe? Aqui, por exemplo, nós tivemos, lamentavelmente, que tirar algumas árvores frutíferas, mas, em compensação, nós temos um bosque plantado, do qual nós estamos cuidando durante 36 meses, cuidado total, desde a primeira planta pequenininha, toda a parte de adubação, toda a parte de cuidado. Então, isto a gente faz com o maior prazer, com o imenso prazer. Haja visto, Viajone, que eu acho que o empresário, hoje, ele tem que também buscar esse lado ecológico, também buscar um mundo melhor para os nossos filhos. Esse é o nosso papel hoje, e eu acredito que a gente está desempenhando esse papel de uma maneira bastante séria e positiva. O estande de vendas do Inspirare Residencial, com o apartamento decorado, está aberto para visita de todos. Fica na rua Fernão Dias, nº 80, e o telefone para maiores informações é o 3404-3101.